Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Aqui é a Gabi e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma pizza brownie, gente, olha isso, que delícia! Então eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz isso, é muito simples, tenho certeza que você aí de casa vai amar fazer isso, e olha que graça que fica, né gente? Fica muito bom, você pode fazer com frutas, com chocolates, o que vocês quiserem, beleza? Se é a primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e dar muito gostei, bora lá para o vídeo? Para fazer a massa do brownie é muito simples, você vai precisar apenas de um liquidificador e colocar todos os ingredientes e bater, até ficar bem homogêneo. Feito isso, eu piquei o chocolate ao leite, pode ser o amargo também, ou até mesmo o branco, e acrescente dentro do liquidificador, e dá uma mexida só, nada demais. Já vai ligando o forno também a mais ou menos 180 graus, e unte a forma com apenas óleo. Despeje a massa, leve ao forno por apenas 10 minutos, é bem rápido mesmo, gente. Agora eu vou colocar a massa aqui, minha forma já untada. O bolo tá assando, já está no forno, agora a gente vai fazer a cobertura. Lembra o vídeo que eu ensinei, gente, do bolo de maracujá? Que é super simples? Clica aqui no cards para ver. Eu quis ensinar também uma cobertura feita com groselha. Então eu usei aquele suquinho em pó, sabor groselha, mas pode ser o sabor que vocês quiserem. E acrescentei leite condensado e creme de leite. Mexe bem, leva na geladeira, até ficar bem firme. Bolo frio e cobertura já está super firme. Hora de fazer a montagem. Pra montagem, muito simples, né? Eu quis usar essas balinhas de gelatina, mas vocês usam o que vocês quiserem, beleza? Beleza? Bolo frio e cobertura já está super firme. A pizza ficou pronta. Vou ter que provar, né? Olha que bonito, gente. Meu Deus, amor. Ficou pronta. Olha que lindo. Vou comer até com a mão. Ai, que delícia. Hum. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.